Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer. Hoje, número 123, temos um dia lindo de sol, o sol já está aquecendo a terra e nós estamos aqui também, aquecidas pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Estamos aqui meditando a respeito do Salmos 91, florescendo sobre a segurança do eterno Deus. E eu acredito que Deus tem feito grandes coisas, mudando, movendo a terra do nosso coração, sobrenaturalmente, trazendo as suas virtudes, a paz, a esperança, a certeza, a conficção, a fé e a perseverança e paciência, que é o que nós precisamos nesse tempo em nossas vidas. Salmo 91, hoje vamos para os versículos 11 e 12, que diz assim, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Nós sabemos que os anjos do Senhor atuam como mensageiros e agentes do seu poder fora do santuário, fora, então, das regiões celestes. Deus envia os seus anjos para fazerem, então, essa obra. Eles são mensageiros de Deus. Salmo 103 mostra exatamente isso. Salmo 103, versículo 20, diz assim, Em Gênesis 24, 7, diz assim, Temos também Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz assim, Temos também, não só porventura, não são porventura, todos eles anjos ou espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, esses seres divinos possuem um poder superior, inclusive a capacidade de proteger o povo do Senhor dos perigos. dos males e perigos. Isaías, capítulo 63, versículo 9, também nos diz assim, Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Enquanto o povo peregrinava pelo deserto, vivendo as suas crises, vivendo as suas angústias, o anjo do Senhor sempre esteve com eles para os livrar e também para os conduzir. Daniel, capítulo 3, versículo 28, fala assim, Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos que confiaram nele. E os livrou os seus servos, aqueles que confiavam nele. Nesses versículos, o Altíssimo faz uma promessa excepcional em relação a uma dimensão adicional na nossa proteção. Essa é uma das preciosas dádivas divinas feitas no Salmo 91. Essas também foram as palavras usadas por Satanás para testar Jesus no deserto. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Os anjos são espíritos que servem Deus e são enviados para ajudar aqueles que receberam salvação, aqueles que entraram no esconderijo do Altíssimo, pela porta, pela porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Jesus. Todos aqueles que abriram as suas bocas e confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e creram no seu coração, foram salvos. E para esses são enviados os anjos do Senhor para os servir, para os livrar. Apenas quando estivermos no céu, nós entenderemos todas as coisas das quais já fomos poupados por causa da intervenção dos anjos a nosso favor. Todos nós podemos nos lembrar de situações em que escapamos de alguma tragédia, por um tris, de algum perigo, sem qualquer explicação natural. Creio eu que você deve ter um testemunho de livramento ou algo muito importante. Se você quiser compartilhar no nosso canal, compartilhe o seu testemunho. Isso pode alegrar e confirmar no coração dos nossos irmãos a respeito, então, dessa providência divina de Deus enviar muitas vezes os seus anjos para nos proteger, nos tirar das nossas enrascadas, sem mesmo nós percebermos. Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz assim, que é possível até mesmo hospedarmos anjos sem o nosso conhecimento. Digo isso, porém, infelizmente, muitos cristãos têm a tendência a não se lembrar ou não se importar com o ministério dos anjos em serem enviados para nos proteger. E ainda continuam temerosos a respeito do cuidado do Senhor com a sua vida. Pensa bem, nós não os vemos, mas nós temos aqui a promessa de que Deus envia os teus anjos para nos cuidar e para nos guardar. Não estamos sós de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então, nós precisamos lembrar dessa outra promessa extraordinária de Deus, do cuidado e da proteção de Deus. Ele envia os seus anjos para nos ajudar. Quando nós olhamos para Deus como fonte, então, da nossa proteção e também da nossa provisão, os anjos constantemente nos auxiliam, eles cuidam de questões em nossas idas enviados por ordem divina. A fé e o temor do Senhor libera esta promessa para agir em nosso favor, como nos diz Salmo 34, versículo 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, o homem que nele confia, que nele tem fé. A fé e o temor do Senhor, a honra, o respeito por Deus, pela sua palavra, por tudo aquilo que se chama Deus. Tudo isso aciona esta chave poderosa. Olha só, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então, isso quer dizer, ao redor quer dizer que ele fica nos cercando, né? Ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Mas tem duas coisas importantes, acionar a nossa fé, confiar nestas promessas de Deus e guardar o temor do Senhor no nosso coração. Sobre o que não tropeces em nenhuma pedra, não, em Salmo 121, 3, também tem essa promessa. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não toquenagerá, ele guardará o seu povo dos perigos. No caminho, dia e noite, 24 horas, né? À noite nós não vemos as pedras, às vezes estamos distraídos. Mas aqui fala que Deus não dorme e ele cuida de nós. O Salmo 91 menciona muitas maneiras diferentes pelos quais Deus nos protege. A proteção angelical é mais uma das maneiras únicas pelas quais o Pai nos providencia a sua segurança. Que maravilhoso, que ideia extraordinária criar seres para auxiliar, para nos auxiliar. Ele deu ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Confie, confie na palavra do Senhor. Crer é crer exatamente naquilo que ele diz a seu respeito, na sua palavra. Então, que enchamos o nosso coração de fé, de esperança, sabendo que Deus tem sempre algo maior do que nós possamos pensar e imaginar. Para guardar e cuidar as nossas vidas. Que Deus abençoe você e até amanhã então com o nosso Devocional Florescer.